A CIDADE NO BRASIL Tu sabes que não temos muito espaço E como se isso tudo não bastasse Agora o teu avô também chegou E você foi todos lá de um Lá de um, lá de um, lá de um, lá de um Agora já está cheio Lá de um, lá de um, lá de um, lá de um Agora já está cheio Agora já está cheio O teu avô não para de tossir a noite E ressonar Tua prima só chega às cinco e meia Da manhã A sogra está doente e nunca sai de casa Já faz seis meses que não fazemos amor Cadê minha paixão? Cadê? Cadê? Cadê minha emoção? Cadê? Cadê minha vontade de viver? Cadê? Cadê minha relação? Cadê? Cadê minha emoção? Cadê? Cadê minha alegria? Cadê? Cadê minha privacidade? Também quero ser feliz no meu Cadê minha alegria? Cadê minha alegria? Vai no quixiquilá, o saco de arroz já tá no fim Em casa mais ninguém trabalha além de mim Ainda por cima não me deixam dormir Pois que você pôs todos lá de um Lá de um, lá de um, lá de um, lá de um Agora já está cheio, ó Você pôs todos lá de um, lá de um, lá de um, lá de um Agora já está cheio, ó Amiga, você me falou Jamais conhecer alguém Tão lindo, tão fofo, curtido como eu E disse que não era brincadeira Me lembro daquelas palavras Que tu repetias pra mim És lindo, és fofo, meu bem, te curto bem Agora vens dizer foi brincadeira Não tem perdão, este é o caso Você quase parou meu coração Confesso que viver eu não consigo mais Pois eu me sinto um peixe na geladeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Você me namorou de brincadeira Não dá pra compreender, não dá pra entender Não dá pra entender, você me namorou de brincadeira Eu não sei brincar de namorar Nem namorar de brincadeira Eu não sei brincar de namorar Nem namorar de brincadeira Eu estou zangado contigo Decisionado contigo Desde o dia que eu entendi Desde o dia que eu entendi Que pra você não sou ninguém Que afinal de contas você me utilizou Foi tão injusta Tão frívola Eu estou zangado contigo Decisionado contigo Desde o dia que eu entendi Que pra você não sou ninguém Que afinal de contas você me utilizou Foi tão injusta Tão frívola Contigo aprendi Que nessa vida não se deve amar alguém Como eu te amei Que não se deve confiar em alguém Como eu confiei em ti Porque essa vida está cheia De gratidão E a prova és tu Contigo aprendi Imaginar e a sonhar alto Como eu nunca fiz A preocupar-me a ser feliz Amar de uma mulher Que fosse dona por inteiro Do meu coração E você não quis Contigo A minha vida inalteceu Uma esperança De ser o homem mais feliz Nesse mundo Vou estar amando Loucamente Uma mulher Eu estou com febre Mas prometi ao meu pai Fazer o live Então estou aqui Contigo A minha vida inalteceu Uma esperança De ser o homem mais feliz Nesse mundo Vou estar amando Loucamente Uma mulher Hoje não me quer Hoje não me quer Por essa E faz de conta Que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Que eu sem ti Sem ti Não sou ninguém Escuta E faz de conta Que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Que eu sem ti Sem ti Sem ti Não sou ninguém Escuta Porque tu me das amor E nada entrou Desse jeito Eu não suporto Eu não consigo entender Amargo no sossego O amor Que me dá Sempre a sensação Que eu sem ti E faz de conta Que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Que eu sem ti Sem ti Sem ti Não sou ninguém Escuta Toda hora Dinheiro Tem no teu bolso Mas lá fora Você Pai grande Paga que pague No corpo É só grife E os canegas Chupa um dedo No cubico Quem gera Cuide Quem nasce Criê Mas você não pensa nisso Já não falo por mim Não reclamo por mim Mas é Mas é pelos teus filhos Se a vida Não pudesse dar Outra chance Pra viver Eu não aceitaria Paga que pague Paga que pague No corpo É só grife E os canegas Chupa um dedo No cubico Quem gera Cuide Quem nasce Criê Mas você não pensa nisso Tua família Tua família Fala muito Mal de mim Jogando que tu me dás Pontos e mundos Mas a verdade É que o teu gumbum Eu não vejo Mas lá fora Todo mundo Te vê Paga que pague No corpo É só grife E os canegas Chupa um dedo No cubico Quem gera Cuide Quem nasce Criê Mas você não pensa nisso Já não falo por mim Não reclamo por mim Mas é Pelos teus filhos Se a vida Não pudesse dar Outra chance Pra viver Eu não aceitaria Se a vida Se a vida Se a vida A CIDADE NO BRASIL 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 A tua lua e o sol Ai, 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 ai A maneira eu sou das cores O meu solenço é em passatempo Nossa Senhora das Dó Vamos cá ver Eu estou aqui A fazer um esforço A fazer um live doente Por isso, quem não está feliz Obrigado Tá tranquilo, e aí? Abra a porta pra conversarmos Tenho coisas pra te dizer Que vivem aqui no meu coração Paixão, minha vida Meu sorriso da noite Oh, minha querida Minha negra valente Meu amor O meu tom azul Eu amo sim Eu quero sim Em teu favor Está a minha luz Eu amo sim Eu quero 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 sim Amém. 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 Amém.